Resumo do mercado de hoje, BTG compra fatia na tradicional gestora de recursos absoluta. Quando você vende sua gestora independente pra um banco, pode continuar chamando de independente? Não pode, mas vai continuar chamando? Vão! E Gol arrenda 6 aviões ao mercado livre por 10 anos. Coragem achar que Gol ainda dura 10 anos, hein? Brincadeira! Daí uma vez pra cá, eu hoje de novo tô deixando de ser notícia, dólar foi junto, Bitcoin nem mexeu. E aqui as maiores altas e as maiores quentas. O que vocês acharam dessa página aí? Mundo! Elon Musk tem crédito negado por 3 vezes em tentativa de comprar o Twitter. E brasileiros vão se identificando cada vez mais com o bilionário. Netflix estima que 100 milhões de casas compartilhem senha e prepara pra cobrar dessa galera. 100 milhões só no Brasil, né? E eles tão se preparando, cês tão se preparando aí também? FMI reduz previsão de crescimento do mundo pra esse ano, mas melhora a perspectiva de crescimento do Brasil. Uhul, vai Brasil! Eu achava que já tinha visto de tudo nesse mercado, cê é louco. E esse resumo não faz de graça não, tá? Então comenta, compartilha, curta, salva, esses negócios tudo.